Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. E a palavra que eu quero meditar com você está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes caem no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular, Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá e ela irá e nada vos será impossível. Palavra da Salvação Amado irmão e amada irmã, Jesus está realizando uma cura maravilhosa. Está curando este menino? Está tirando um demônio dele? Mas veja que os apóstolos não conseguiram. E Jesus está usando desta situação também para corrigir os apóstolos. E olha o que Jesus fala, coisa forte, hein? Ó gente sem fé E perversa. E os apóstolos perguntam para Jesus, Por que nós não conseguimos expulsar este demônio? Sabe irmão e irmã? Eu tenho certeza que na vida você já perguntou muitas vezes, Por que? Por que isto não acontece? Por que isto não dá certo? Por que disso? Eu já tentei fazer aquilo tantas vezes e nunca dá certo. E por que? 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 É a pergunta dos apóstolos. Por que? Por que nós não conseguimos? Por que não deu certo? Quantas vezes você já perguntou isso para Deus? Por que? Por que? Por que não dá certo? Por que? E eu gostaria que você se atentasse a essa realidade. Porque muitas coisas não estão indo para frente na nossa vida. Muitas coisas não estão dando certo na nossa vida. Não é culpa de Deus. Aliás, eu não sei por que a gente vai buscar a culpa em Deus. Se ele é santo, se ele é Deus, logo ele não erra, logo ele não peca, logo ele é verdadeiro, logo ele é bom. Logo, não é nele que nós devemos buscar as respostas para o que não deu certo. Se algo não deu certo, se algo não deu certo, temos que perguntar para nós. Se algo não está acontecendo, e nós sabemos que aquilo é da vontade de Deus, nós temos certeza que Deus quer aquilo. Mas por que que não acontece? Porque a vossa fé é demasiado pequena. Eu gostaria de questionar isso hoje para você. Será que tantas coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque talvez nós temos muita, pouca fé? Talvez a nossa fé é muito pequena. E Jesus está ensinando o segredo. O segredo é que vocês tenham fé. E o que que é fé? Acreditem em mim. Não acreditem em vocês. Talvez os apóstolos acreditaram que dentro deles tinha uma força poderosa. Até porque a pessoa talvez foi chegando nos apóstolos e disse, olha, eu acho que vocês têm o poder de curar o meu filho. E talvez eu posso, eu sou capaz. Não, esse é o primeiro erro. Você não pode, você não cura, você não é capaz. De você não vem a força. Fé não é você confiar nos homens. Fé é você confiar em Deus. Fé é você depositar sua esperança nele. Fé é você depositar sua confiança nele. Fé é você construir a sua casa sobre ele. Então é como se Jesus estivesse dizendo para esses apóstolos, vocês ainda não construíram a casa de vocês sobre mim. Vocês ainda não têm plena confiança em mim. A fé de vocês ainda é muito pequena. Ainda vocês não acreditam que eu posso todas as coisas. Se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, dirias a esta montanha, vai daqui, e ela iria. Amado irmão e amada irmã, se você tiver fé, você vai começar a ver impossíveis acontecer na sua vida. Você iria ver coisas que estavam travadas na sua vida começarem a destravar. Você iria começar a ver coisas na sua vida que iam começar a dar certo. E não é mágica. Não é mágica, porque fé não é mágica. Mas você iria ver que o seu casamento ia deslanchar. A sua vida financeira ia deslanchar. A sua saúde. Muitas coisas iam melhorar. Não é mágica. Mas é porque agora você colocou fé em Jesus Cristo. Você colocou fé na sua pessoa. E nada será impossível. Porque nós vamos encontrar vários impossíveis na vida. Mas para quem tem Deus, não existe impossível. Não existe porta fechada que Ele não possa abrir. Não existe uma situação a qual não possa ser transformada. Dentro do seu casamento, dentro da sua vida financeira, na sua saúde. Para Deus, nada é impossível. Deus quer despertar hoje a sua fé. Que Deus aumente a nossa fé. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.